Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar um pouco essa caixa de som amplificada com subwoofer que pertence ao Home Theater. Home Theater é um CD, DVD ou Blu-ray player. Também reproduz outras mídias como pendrives, cartões micro SD, que tem um amplificador de áudio e caixas de som. Então você liga esse equipamento Home Theater no televisor você reproduz as imagens no televisor e o som nas caixas do próprio equipamento. O som produzido pelo Home Theater é de qualidade bem superior ao do televisor. Então é um aparelho relativamente comum aí no mercado. Existem dois tipos de Home Theater. Tem aqueles Home Theater de melhor qualidade que tem os amplificadores de potência dentro dele próprio e aí eles já são conectados direto nos alto-falantes. E tem aqueles de mais baixo custo, que o Home Theater vai ligado numa caixa amplificada como essa ela já tem o subwoofer e ela amplifica o sinal que vai ser ligado nos alto-falantes. Então tem essas duas formas aí. Então, antes da gente estudar essa caixa aqui, se você está aqui pela primeira vez no canal, seja bem-vindo a Burgos Eletrônica, inscreva-se, ative as notificações para você ser informado dos vídeos novos e lives que fazemos aqui todas as sextas às 19 horas. Se você pode e gosta do nosso conteúdo e pode ajudar financeiramente o canal, torna-se membro. Clicando no botão aí embaixo na descrição do vídeo, você se torna membro do canal Burgos Eletrônica com um pequeno valor mensal. A partir de R$ 7,99, você ajuda o canal e nós fornecemos conteúdos exclusivos, vídeos, lives e também cursos para os nossos queridos membros. Então, quem já é membro do canal Burgos Eletrônica, muito obrigado, meus queridos patrões. E aproveitem também os nossos cursos nas nossas lojas virtuais que você pode comprar individualmente ou em combo aqui na descrição deste vídeo. Por falar nisso, pessoal, eu estou deixando uma super promoção para vocês nessa aula aqui, dessa caixinha de som, vocês que gostam de áudio, você vai ter a oportunidade de fazer o nosso curso de som, nossos dois cursos, por apenas R$ 100,00. aqui na descrição do vídeo, você vai acessar, você pode fazer a compra direto. Nós temos dois cursos de som, um que tem um som mais antigo, classe AB, e tem um outro som, classe D, já mais moderno, é um som digital. Então, aqui, você vai fazer os dois cursos praticamente pelo preço de um, por apenas R$ 100,00. Aproveitem. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa caixa. Ela tem um alto-falante subwoofer aqui dentro, que é um alto-falante que trabalha com frequências baixas, até 200 kHz. É para aqueles super graves, que a gente chama. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás, nas entradas e nos botões que esse aparelho possui. Então, nós temos aqui a entrada de força, tem a chave 110 e 220, aqui nenhuma novidade, isso aqui vocês já conhecem bem. Nós temos aqui, como eu falei, a chave 110 e 220, controle de volume geral. Ah, esse potenciômetro é do subwoofer, mas ele está quebrado, ele vai ser substituído. Tá, pessoal? Ele está com um problema, né? Está quebrado. Inclusive, esse aparelho está com esse defeito aqui, tem que trocar esse potenciômetro. E observem que essa caixa amplificada tem seis entradas e tem cinco saídas. Ela tem essa entrada aqui é a entrada para o alto-falante esquerdo, que fica na frente. E essa entrada é para o falante direito da frente. Então, essas duas entradas para os dois falantes que ficam na frente. o do canal esquerdo e o do canal direito. Essas duas aqui, ó. Então, aqui é front left e front right. Esses dois aqui, ó. É o side left e o side right. Essas duas entradas aqui são para os alto-falantes que podem ficar de lado ou atrás. Esquerdo e direito. Essa entrada aqui é para o alto-falante central. Então, ó. Aqui o sistema 5.1. E essa entrada aqui é para o subwoofer. O subwoofer, ele já está aqui nessa caixa. Ele já faz parte da caixa amplificada. É por isso que ele só tem cinco saídas. Então, o que acontece? O sinal que vem do home theater, os cinco áudios, os dois áudios aqui, ó. Dos... Da frente, os dois áudios de trás, o áudio central e o áudio subwoofer vem do home theater. Ela vai amplificar, sendo que o subwoofer já vai direto para o alto-falante que tem aqui. E essas saídas aqui vão ligadas nos alto-falantes. Então, aqui eu tenho a saída frontal esquerda, frontal direita. O lado ou traseira esquerda, o lado ou traseira direita e aqui o alto-falante central. Tá, pessoal? Então, 5.1, cinco alto-falantes, um alto-falante no meio, dois na frente, dois do lado ou dois atrás. Tá, pessoal? Para você fazer o som passear pelo ambiente, né? O popular 5.1. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os circuitos que formam este amplificador, essa caixa amplificada. Bem legal, bem interessante. É uma caixa relativamente simples, mas as mais sofisticadas não fogem muito do princípio desta. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês aqui. Aqui é o duto de saída de ar, né? Para dar aquele efeito sonoro do super grave. Tá? Então, pessoal, vejo vocês aqui no próximo vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Se você puder, seja membro do canal. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.